Pessoal, agora a gente fala da crise diplomática na América Latina porque o México anunciou o rompimento de relações com o Equador depois da política equatoriana invadir a Embaixada Mexicana em Quito e prender, depois da polícia, prender também o ex-vice-presidente Jorge Glass, ele que estava na representação diplomática porque pediu asilo depois de ser condenado duas vezes por corrupção. O Américo Martins vem conversar com a gente ao vivo porque a gente sabe que embaixo da são territórios soberanos, estamos repercutindo bastante esse assunto inclusive aqui no Brasil e agora essa repercussão toda, México rompendo relações diplomáticas com o Equador. Quero muito te ouvir sobre esse cenário, Américo. Muriel, é um total absurdo o que aconteceu. As embaixadas, como você bem lembrou, são protegidas por muitas legislações internacionais, várias regras que consideram as embaixadas tecnicamente um território do país que é representado ali. Então a Embaixada Mexicana, tecnicamente em Quito, na capital do Equador, é um pedaço do território mexicano. Então a polícia equatoriana não pode invadir um prédio como esse. Então foi muito justificada inclusive a reação imediata do México de obviamente suspender relações diplomáticas, romper relações diplomáticas com o Equador, porque não existe nenhum antecedente que dê essa possibilidade da polícia equatoriana simplesmente invadir uma embaixada, um consulado ou qualquer tipo de representação diplomática. Um caso curioso, Muriel, lembrando justamente no período em que o Rafael Correa era o presidente justamente do Equador aqui no Reino Unido, o Julian Assange, o líder do Wikileaks, ele pediu asilo, ficou anos dentro da Embaixada do Equador aqui em Londres e a polícia britânica jamais cogitou a possibilidade de invadir a Embaixada, porque obviamente era um território ou considerado um território equatoriano. Tinha autonomia e soberania o Equador dentro daquela Embaixada e portanto a polícia britânica apenas cercou o prédio e só o prendeu quando o Equador o tirou daquela Embaixada depois de suspender o asilo político que tinha dado. O Jorge Glass é um político que, como você disse, chegou a ser condenado por corrupção, ele se diz um perseguido político, inclusive, ele estava em liberdade por conta de um habeas corpus, mas tudo mudou no final do ano passado, quando Daniel Noboa assumiu a presidência do Equador, um candidato populista de direita que promete ali tentar resolver vários dos problemas do Equador usando a mão dura contra o crime, contra a corrupção, vários pontos. Agora, nada justifica de novo a invasão de uma Embaixada de um país amigo, como é o caso do México. E o México claramente fez o que tinha que fazer, rompeu relações diplomáticas. Mas, como você disse, outros países da América Latina muito provavelmente também vão se manifestar. O próprio Rafael Correa, ex-presidente do Equador, que hoje vive exilado na Bélgica, disse e lembrou muito bem que nem nas ditaduras piores da história da América Latina houve um precedente como esse. As embaixadas sempre foram e devem ser respeitadas, o que não aconteceu neste caso. Mais um caso para a gente ficar de olho. Claro, vai ter repercussões internacionais, sem dúvidas, e o Américo explicou para a gente um pouco do que aconteceu por lá. Obrigada pelas informações, Américo.